Dia 5 de janeiro de 2007 O nosso segundo dia de gravação, não, acho que é o terceiro, acho que começou na quinta, né, de noite, deve estar bem, porque é sábado, vou ter que trabalhar na terra, então às três, às nove da noite, mas voltando nós daremos continuação à pagelança musical desta casa, mas estava ficando mais delícia do que eu estava imaginando, então é isso aí. Um prece feito lindo, com a natureza, e esse aqui. A árvore de palmeira, então de pouco, uma delas tem que ligar. E se for um, esse é o que eu vou falar, né, é verdade. Sinto o aroma da comida! A comida, a comida, a comida. Isso é da foda do futebol hoje. Isso. Com medo. Mas, estava rolando esse astral assim, sabe, ninguém, ninguém tendo nada a ver com ninguém, mas todos assim, querendo resgatar uma coisa do passado. Que ano foi isso? Dois, noventa e nove. Hoje é treze, eu acho. Dia treze. Janeiro de 2007, sábado. Chugando gelo por enquanto. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito feliz, Zé Elis, todos vivendo em harmonia e união. Uma bruxa, um rato, um fed-fed. E logo ali, desinhei. Agropecuária 2007 E aí, mais um serão aqui. 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 Era uma vez na porta. Era uma vez na porta.